Bom pessoal do 100% Motor, pra quem já viu o início da matéria desse Land Rover, que a gente teve que desmembrar, tirou a carroceria do chassi pra remover o motor, que esse motor quebrou, quebrou, virou brequim. Agora estão mostrando o carro finalizado. Já tá bonitinho, funcionando, é, condicionado, carregado, beleza. Era só pra mostrar, depois de pronto, que realmente, apesar de ter desmontado inteiro, o carro volta a ser um carro, lógico, né, essa é a ideia da montagem. Mas, é, esse caso em especial, o carro já veio de outra oficina, semi-montado, vamos dizer assim. Tinha feito um orçamento muito alto, e o cliente recusou, e pediu pra tentar fazer o possível pra recuperar com um orçamento mais barato. Então, alguns componentes do carro, quando chegaram pra mim, já estavam desmontados. Então, eu não tinha como testar esse carro antes, mesmo porque com motor quebrado, nem dava, né. Quando a gente finalizou a montagem, o que é de praxe, você tem que colocar o scanner e apagar os erros da memória. Porque muitos componentes são desligados, você desliga módulo, desliga módulo de câmbio, módulo de um monte de sistema, é, desmonta a linha de freio, tem que sangrar freio de novo, etc. Então, eu, depois de tudo completado, montei o carro, ele tinha um monte de erro na memória, como era esperado, eu apaguei tudo, e o carro não andava, só ficava em marcha lenta. Então, eu acabei descobrindo, com o auxílio de um amigo que tem um scanner original Land Rover, que por algum motivo, que eu não sei qual, ele perdeu a programação da caixa de transferência. E como os módulos se conversam, é, o fato do sistema não estar reconhecendo pela linha caixa de transferência, não deixou o acelerador operar. Ele ficava na marcha lenta, mas não acelerava. Agora, o carro tá, bonitinho, funcionando tudo, redondinho, reage o acelerador, turbina enche, ar-condicionado carregado, já tá tudo pronto pra passear de novo e, espero que por um bom tempo.